Milord, a paixão da coração Já rodei essa cidade procurando por você Ando tão alucinado, viciado em te querer Em você é que eu me acho, admito, pode crer Eu só queria ter um disco voador Pra te levar comigo pra longe daqui Um bom lugar, cola de uns a beira-mar Não vai e vem da onda a gente se curtir Eu só queria ter um disco voador Pra te levar comigo pra longe daqui E só voltar lá pelas plantas da manhã Depois que o sol sorrindo aparecer Iluminado seu lindo olhar Que me ensina como é bom viver Eu só queria ter você perto de mim O meu amor Eu só queria ter você perto de mim Já rodei essa cidade procurando por você Ando tão alucinado, viciado em te querer Em você é que eu me acho, admito, pode crer Eu só queria ter você Eu só queria ter um disco voador Pra te levar comigo pra longe daqui E só voltar lá pelas plantas da manhã Depois que o sol sorrindo Depois que o sol sorrindo aparecer Iluminado seu lindo olhar Que me ensina como é bom viver Eu só queria ter um disco voador Eu só queria ter um disco voador O meu amor Eu só queria ter você perto de mim E a gente se curtir Eu só queria ter você perto de mim Eu só queria ter um disco voador